Música Os produtores foram surpreendidos e a colheita de uva no Rio Grande do Sul foi antecipada cerca de 20 dias antes do período normal. Os primeiros cachos foram colhidos ainda no mês de dezembro. Esse ano devem ser colhidas 720 mil toneladas de uva na serra, o que corresponde a 90% de produção do estado. Este número está abaixo do ano passado, mas ainda está dentro da média. O ano foi um ano excelente para isso, pouca chuva, a qualidade da uva é bastante grau. O responsável por isso foi o clima, fez menos frio durante o inverno. A média na região é de 410 horas com temperaturas abaixo de 7 graus, mas em 2017 foram somente 188 horas. As altas temperaturas no mês de setembro e a menor quantidade de chuva no período também contribuíram para que o ciclo da maioria das variedades fosse acelerado. Estão melhorando cada ano, mas está bom. A maior parte dos produtos vai para a indústria. Esse ano, a expectativa é que as vinícolas processem em torno de 600 mil toneladas de uva. O clima é de comemoração e investimento em tecnologia nos vinhedos. Neste ano, a Vinícola Aurora implantou dois novos robôs produzidos na Alemanha que vieram para eliminar o trabalho braçal do descarregamento dos caminhões com uvas, que podem descarregar até 3 bins por minuto, ou seja, 1,2 toneladas de uva em 60 segundos. Os robôs de safra somam-se aos quatro robôs japoneses que a vinícola já tem em operação na expedição dos produtos acabados. Nós nos surpreendemos porque não é normal nós recebermos uva pela metade de dezembro, como aconteceu nessa safra. Que normalmente era na última semana de dezembro ou primeira semana de janeiro. Então nos surpreendeu isso e ficou até uma condição boa, porque o clima ajudou. E até para o trabalho de recebimento foi um tempo mais longo e até bom para processar melhor os produtos que vinham chegando nas uvas que nós recebemos. Então nos animou mais com isso e como a cooperativa nós adotamos o agendamento, que é um volume diário para cada unidade de recebimento e conseguimos fazer com que a uva fosse descarregada sempre dentro do turno que ela era agendada, tanto nas três unidades e não sobrava nunca uva para outro dia. Então nós processamos toda essa uva fresquinha, porque nós sempre pensamos assim, a uva tem que vir do vinhedo madura, sã e fresca, para elaborar um produto de boa qualidade. A Vinícola Aurora comemorou 87 anos em fevereiro e hoje possui cerca de 1.100 associados. Então, a Vinícola Aurora foi pioneira em enoturismo no Brasil, desde 1967 que nós realizamos a visita aqui na Vinícola Aurora. Então a visita turística está disponível diariamente, de segunda a sábado, das 8h15 da manhã até as 5h da tarde e aos domingos das 8h30 às 11h30. A Vinícola possui um portfólio de 13 marcas próprias e mais de 200 itens, além de marcas de terceiros que elabora para clientes. A Vinícola Aurora comemorou 87 anos em fevereiro e mais de 200 itens.